MÚSICA MÚSICA Não acredito, mas bem porque finalmente conseguimos ir para a zona VIP. Vamos poder ir. Tomes e bebes é a nossa cena. Nós preferimos ir aos festivais em trabalho do que em lazer porque adoramos aquilo que fazemos. Era um dos nossos objetivos este ano, tocar no palco do mundo do Rock in Rio. Concretizou-se e pronto, vamos fazer a festa agora. O foco é o público. Quem cuida do Cartaz é o Roberto, com um grande time que tem experiência larga em termos de contratação artística. Mas são 30 anos de experiência de contratação. Mas o grande barato do Rock in Rio é que tudo o que acontece no Rock in Rio é feito olhando para as pessoas. No Cartaz este ano, se você olhar todos os grandes shows, você canta da primeira a última música. São bandas de hits do início ao fim. Então, em termos de vibração, em termos de espetáculo, acho que vai ser muito bonita. A expectativa é super alta.